Música Nessa parte, trataremos do período mais atual, circunstância em que se desenvolve o processo de globalização, um processo protagonizado por grandes corporações transnacionais e cujo objetivo tenderá a ser cada vez mais um questionamento das fronteiras nacionais, das fronteiras dos Estados nacionais em relação à soberania de suas políticas públicas. E também, obviamente, traremos elementos que nos permitam compreender a situação que se encontra o Brasil justamente a partir da década de 1980, quando nós temos a transição do período da ditadura militar para a democracia, um regime mais longevo de nossa história, em que o Brasil, de alguma forma, buscará enfrentar e resolver as contas do seu passado, o passado profundamente desigual, o passado antidemocrático, numa fase em que já o crescimento econômico não é o significativo, do ponto de vista do desempenho da economia, numa fase em que o Brasil vai enfraquecer o seu sistema industrial, podemos denominar, inclusive, uma fase pós-80 de desindustrialização precoce. Então, nessa circunstância que nós nos encontramos atualmente, uma circunstância em que a globalização questiona as fronteiras nacionais e, de alguma forma, os Estados nacionais reagem a esse protagonismo das grandes corporações transnacionais. É importante, de imediato, explicar em que condições a globalização termina se constituindo. É bom lembrar, portanto, que o período após o encerramento da Segunda Grande Guerra Mundial teve no bloco capitalista, como principal nação, os Estados Unidos. E os Estados Unidos, na realidade, acordaram dentro do sistema das Nações Unidas a organização econômica que praticamente estabelecia uma taxa de câmbio fixa. Na realidade, o dólar era uma moeda, a única moeda conversível a ouro. Era possível trocar o papel pintado de verde do dólar a uma quantidade de dólar. E isso estabeleceu uma estabilidade nas relações de trocas com relação a outros países, até porque os Estados Unidos eram a principal nação exportadora ao final da Segunda Grande Guerra Mundial, possuía mais de dois terços do estoque de ouro no mundo. Então, a estabilidade do dólar em relação ao ouro normatizou as relações comerciais e financeiras do mundo. Nós também tivemos como resposta do movimento de reorganização do mundo a partir da Segunda Grande Guerra Mundial o estabelecimento de taxas de juros fixas, o que significava dizer que o país que tomasse recursos no estrangeiro já saberia, a priori, o custo desse empréstimo ao longo do tempo. E, de maneira geral, as taxas de juros praticadas eram taxas de juros, muitas vezes, inferiores à própria inflação. Ou seja, a ideia concreta de que era fundamental deslocar as poupanças, os depósitos financeiros, justamente para a produção, para a expansão econômica. Muito bem, esta fase de expansão do capitalismo, a partir da Segunda Grande Guerra Mundial, foi levando, de alguma forma, a própria possibilidade de expansão dos Estados Unidos, no seu sistema de manufatura fordista, a um certo esgotamento em relação à desaceleração dos ganhos de produtividade da indústria norte-americana, até porque em outros países, a própria Europa, mas também o Japão e países chamados periféricos, como é o caso do Brasil, da Argentina, do México, da Coreia, de alguma forma, a Índia, enfim, países que constituíram também uma planta industrial mais moderna, tecnologicamente, e com capacidade de colocar os seus produtos fora dos seus mercados nacionais. Enquanto a indústria norte-americana se manteve praticamente estabilizada do ponto de vista da tecnologia e, de alguma forma, perdendo capacidade competitiva com outros países, outros países foram ampliando a sua capacidade de produção para os Estados Unidos. De tal forma que os Estados Unidos vinham até os anos 50 como um grande país com saldos comerciais, exportavam mais do que importavam, e a partir do final da década de 50, anos 60, os Estados Unidos vão se tornando cada vez mais um país importador de produtos, criando um enorme déficit comercial. Além disso, os Estados Unidos assumem uma posição de praticamente gendarme do bloco capitalista com o processo de militarização e presença física dos seus exércitos, da sua marinha, da sua aeronáutica, em diferentes países do mundo, através de uma organização conhecida como OTAN, organização do Tratado de Atlântico Norte, que era ali fruto da própria Guerra Fria, do embate com o bloco soviético. E essa presença militarizada dos Estados Unidos no mundo e até mesmo as intervenções dos Estados Unidos em várias guerras, a Guerra da Coreia, por exemplo, a Guerra do Vietnã, são movimentos cujos custos são bastante significativos e esses custos terminaram sendo financiados pelos próprios Estados Unidos através da emissão de moeda. Ou seja, os Estados Unidos passaram a emitir dólar sem correspondência em ouro. Esse desequilíbrio entre a emissão de dólar sem correspondência no ouro levou ao início dos anos 70 um questionamento desse papel dos Estados Unidos enquanto moeda de curso universal. O general de Gaulle, na França, teria lá em 1971 questionado os Estados Unidos em relação ao seu papel de emissão de dólares sem correspondência em ouro e ameaçou, inclusive, reunir a quantidade de dólares disponível na Europa e enviar através de um navio para os Estados Unidos buscando trazer o equivalente em ouro. Ou seja, questionando a real existência de uma relação entre o dólar e o ouro. Isso fez com que Nixon, de imediato, terminasse desvalorizando, pela primeira vez desde 1945, a desvalorização do dólar em relação ao ouro. E, em 1973, o próprio Nixon decreta o fim da conversibilidade do ouro, do dólar a ouro. Ou seja, a partir de 1973, o dólar se converte numa moeda como qualquer outra, uma moeda sem lastro em ouro, sem equivalência em ouro, simplesmente um papel pintado. Então, temos aí uma espécie de derrota do ponto de vista monetário dos Estados Unidos. E já um questionamento em relação à construção e à constituição de outras moedas, como no caso a moeda alemã, como no caso a moeda japonesa, que ali nos anos 70 os dois países se apresentavam como países muito promissores em termos de produção interna, em termos de geração, inclusive, de grandes saldos comerciais em relação aos Estados Unidos. Não suficiente essa derrota monetária dos Estados Unidos, sofrida em 1973, nós temos também que considerar a derrota militar que sofre os Estados Unidos na guerra do Vietnã. Os Estados Unidos, a principal potência do mundo, com um exército grandioso, termina sendo derrotado por forças populares em um exército relativamente pequeno no Vietnã. Essa derrota dos Estados Unidos no Vietnã não foi apenas externa uma derrota, foi uma derrota interna, porque também nos Estados Unidos havia já uma crítica a essa presença militar, o movimento dos hippies, faça amor, não faça guerra, enfim, tudo ali no contexto final dos anos 60, início dos anos 70, que vai representar para os Estados Unidos uma derrota importante em relação ao poder militar. E temos ainda uma terceira derrota nos Estados Unidos, que decorreu justamente da guerra do Irã-Iraque, da revolução iraniana e da própria invasão do Afeganistão pela União Soviética. Esses três movimentos colocam no centro da preocupação dos Estados Unidos o Oriente Médio, uma vez que os Estados Unidos, então, assumiam como um país fortemente dependente do petróleo e também um país que dependia das importações de outros países, não apenas da Venezuela, aqui próximo, mas também do Oriente Médio. E é nessas circunstâncias que os Estados Unidos se organizam, basicamente, para garantir a exploração do petróleo do Oriente Médio de forma sustentável e estável ao longo do tempo. Mas isso significará abandono de ações militares em outras regiões do mundo, como, inclusive, aqui na América Latina, como na Ásia, numa fase nos anos 90, no final dos anos 90 e nos anos 2000, numa fase em que a Ásia e também a América Latina vinham se posicionando com experiências de governos pós-neoliberais, governos com alguma relação direta com os interesses da população e não mais tanto quanto o mercado. Muito bem. Essa circunstância de derrota ao final dos anos 70 dos Estados Unidos levará a um reposicionamento dos Estados Unidos. E o reposicionamento se deu em nome de uma globalização. Globalização é o termo adotado porque o questionamento das fronteiras dos Estados nacionais passa a ser feito por acordos de livre comércio entre o sistema interestatal, que rebaixa o sistema tarifário, que impedia, na verdade, o comércio ser mais livre, pois regulado do ponto de vista dos interesses nacionais. E, ao mesmo tempo, um protagonismo nessa globalização das grandes corporações transnacionais, grandes empresas que passam agora a competir no espaço supranacional, grandes empresas que competem pela presença crescente das novas tecnologias, tecnologias que vão permitir, então, administrar, controlar a produção em várias partes, descentralizadas em várias partes do mundo. Nós temos praticamente um movimento de concentração do capital em poucas empresas, mas, ao mesmo tempo, descentralização, fragmentação do processo produtivo. A concentração desse capital em poucos grupos, que são as próprias corporações transnacionais, alguns admitem que nós não temos mais do que 500 grandes corporações que dominam qualquer setor de atividade econômica e essas corporações produzem em diferentes localidades do mundo. E essas localidades são justamente aquelas localidades onde o sistema tributário é o menor, o mais simplificado, o de menor imposição, nos locais também em que não há muito controle ambiental e em locais onde o custo da mão de obra é o menor possível. O que significa dizer que este padrão de expansão capitalista associada na grande corporação não é um padrão de civilizatório mais ousado, pelo contrário, porque a grande empresa não quer mais pagar impostos, não quer contribuir para elevar o padrão de cidadania. Dificilmente encontramos um país com baixa carga tributária que seja um país avançado. Os países referência, países avançados, por exemplo, os países escandinavos, é onde a carga tributária é uma das mais altas, acompanhada, evidentemente, por serviços de boa qualidade e, de modo geral, universais. Então, o que nós temos, a partir dos anos 80, é esse movimento de globalização, de questionamento das fronteiras, de liberalização das contas de capitais dos países, ou seja, permitindo que o dinheiro entre e sai de um país com muita facilidade. E isso vai tornando, na verdade, um movimento de queda das barreiras de controle e regulação do sistema interestatal vigente no mundo, permitindo que as grandes corporações passem a ser cada vez mais importantes do que estados nacionais, pelo menos do ponto de vista econômico. O Brasil, por exemplo, em 2014, se encontrava entre os oito países mais ricos do mundo. Todavia, a somatória do faturamento das quatro maiores corporações transnacionais do mundo equivalia ao PIB do Brasil. 50 corporações transnacionais têm hoje um faturamento superior ao PIB de 150 países, num mundo que são 200 países, praticamente. Então, o peso, a importância dessas grandes corporações no mundo reorganizam, na realidade, uma divisão internacional do trabalho que vai impondo a países que haviam avançado na sua industrialização, na sua forma de regulação do espaço nacional, de fomento do seu mercado interno. Países que sofrem regressão, nesse contexto, pela imposição dessa fase de globalização capitalista. O que significa dizer processos de reprimarização da produção. Ao invés de produzir bens industriais, os países passam a produzir bens não manufaturados, bens e serviços de baixo valor agregado. Muitos deles dependentes, inclusive, da produção agropecuária, da mineração, ou seja, países dependentes dos seus recursos naturais. Nesse sentido, há um processo de empobrecimento dos espaços nacionais, porque, veja, uma indústria, no caso brasileiro, estamos falando de uma indústria cujo salário do empregado encontra-se ao redor de R$ 80 mil por ano. Os serviços, ou mesmo no trabalho do setor primário, no agronegócio, o salário médio não supera R$ 20 mil por ano. Então, nós estamos falando de setores que expandiram o emprego, mas que praticamente pagam salários um quarto do que é pago no setor industrial. E isso é um pouco o que nós vamos verificar em grande parte do mundo, que é o processo de desindustrialização. A desindustrialização tem dois aspectos. O primeiro é a chamada desindustrialização madura, que ocorre em países chamados e envolvidos, como os Estados Unidos, como a Europa, por exemplo. O que é uma desindustrialização madura? É um processo de queda na presença da indústria no total da produção. E essa redução do peso da indústria no total da produção resulta, em grande medida, da elevação da renda da população. Ou seja, uma população de renda muito baixa tende a concentrar a sua renda, o seu salário, basicamente no consumo de bens industriais. Bens de consumo não duráveis, como alimentação, por exemplo. Bens de consumo durável, como uma geladeira, como uma televisão, vestimento, calçados. Esses bens, de maneira geral, são vinculados à indústria e, portanto, o peso dos salários está concentrado na aquisição dos bens industriais. Bom, à medida que a renda per capita vai crescendo, portanto, a renda vai aumentando, as pessoas vão se libertando do consumo, do comprometimento maior do seu salário com os bens industriais. Vejamos, uma família cuja renda é muito baixa não tem o acesso à geladeira, a uma máquina de lavar louça. Bom, se a renda vai aumentando, ela vai, de alguma forma, comprar uma geladeira, vai comprar uma lavadora, ou seja, vai equipar a sua própria casa com bens industriais, adquire um automóvel. Só que, mesmo que essa renda continue crescendo, ela não vai aumentar na mesma proporção o consumo de bens industriais. Quer dizer, comprou uma geladeira, não vai comprar uma segunda, terceira, quarta, quinta geladeira. Há um certo limite na expansão e consumo dos bens industriais. Então, a partir de um determinado momento em que a renda começa a crescer, esse crescimento da renda não é deslocado para a compra de bens industriais, mas cada vez mais para a compra de serviços. Que serviço? Bom, serviço de educação, serviço de previdência, serviço de entretenimento, serviço de turismo, enfim, são os serviços que passam, na verdade, a acolher a parcela crescente da renda da população. Então, a desindustrialização madura é aquela que ocorre quando a renda cresceu já a um nível que o seu adicional de renda não significa maior pressão sobre o consumo de bens industriais. Mas o caso brasileiro não é de uma desindustrialização madura, é uma desindustrialização precoce. E por que é precoce? Sim, porque nós ainda temos contingentes populacionais que não têm acesso aos bens industriais. Não há dúvida que vários bens industriais não estão disponíveis para o acesso à população de menor renda. Então, mesmo nós não tendo alcançado um padrão de rendimento que permitiria a todos consumir de forma universal os bens industriais para então abrir um novo campo dos serviços, o que nós estamos tendo é um processo de desindustrialização que ocorre mesmo que a população não esteja contemplada com renda suficiente para comprar os bens industriais. Então, é uma desindustrialização precoce nesse sentido porque o que cresce são os serviços e os bens industriais vão perdendo participação na produção e essa desindustrialização resulta muitas vezes de um deslocamento da produção do mercado interno para a aquisição através das exportações. Isso tem a ver com a forma com que cada país entrou na globalização. O Brasil, por exemplo, entrou na globalização nos anos 90, com os governos dos anos 90, liberalizando as tarifas, liberalizando a conta de capitais, ou seja, o Brasil aderiu passiva e subordinadamente à globalização sem requisitos, sem preparar o país para entrar nessa nova ordem global. Diferentemente da China, por exemplo, que ingressa na globalização de forma cuidadosa, planejada e que a atração desse ingresso na globalização foi justamente atrair investimentos produtivos estrangeiros para produzir e exportar na China. Nós não fizemos isso. O que nós tivemos no caso brasileiro foi a presença de capital externo comprando empresas nacionais, comprando a participação de empresas estatais. o processo de privatização praticamente permitiu que ativos nacionais fossem comprados por capital estrangeiro sem que isso significasse aumento dos investimentos. Então, o que nós temos na verdade foi um processo de desindustrialização precoce e que vai dirigindo o país de uma forma muito subordinada por essas grandes corporações a uma situação de regressão econômica social. Isso foi verdade até o final dos anos 90 demarcado por governos muito comprometidos com os mercados chamados governos liberais. Mas nós tivemos uma experiência entre os anos de 2003 e 2016 de governos que de alguma forma buscaram resistir ao ataque dessas grandes corporações transnacionais criando espaço nacional retomando na verdade a base do investimento público para o desenvolvimento do mercado interno para o desenvolvimento de grande empresa nacional. É isso que permitiu a Petrobras por exemplo alcançar um patamar inimaginável em termos de compras públicas. A Petrobras nos anos 90 quando adquiria um navio por exemplo uma plataforma ela comprava de fora do Brasil geralmente da Coreia do Sul ou de lugares que são principais do ponto de vista desse tipo de produção de navios mas ao comprar fora talvez comprasse mais barato mas comprava deixando gerando tecnologia deixando emprego nos outros países. Quando a partir dos anos 2013 a Petrobras passa a ter um forte conteúdo nacional as compras nacionais isso vai permitindo que o Brasil desenvolva setores industriais importantes como a própria indústria naval que permitiu que o Brasil se tornasse o segundo polo novamente na produção naval entre vários setores do petróleo e gás nós tivemos um salto com a Petrobras mas também tivemos um salto pela presença dos bancos públicos como o Banco do Brasil a Caixa Econômica Federal o BNDES que alavancaram o investimento em vários setores entre eles o Minha Casa Minha Vida um exemplo de inclusão da população especialmente população de menor renda em habitações populares tivemos também um processo rico de integração sul-americano de construção e ampliação da integração produtiva integração política integração militar a construção da Unasul é um experimento inédito do caso brasileiro e ao mesmo tempo uma forte articulação com os chamados BRICS além do Brasil a Rússia a Índia a China a África do Sul que construíram um polo que de alguma forma um polo que buscou dar maior centralidade do que a dependência dos países desenvolvidos nós tivemos aí a citação da Rússia lembrando que desde 1991 com o fim da Guerra Fria com a desconstituição do antigo da experiência da União Soviética nós tivemos uma fragmentação e surgimento de vários países na Europa do Leste e a Rússia de alguma forma buscou se recuperar e passou a se constituir num país cuja a preocupação com o desenvolvimento nacional ganhou importante dimensão então nós temos nesse período pós-1980 um movimento de globalização globalização essa coordenada por grandes corporações uma globalização marcada pela dominância financeira do rentismo e ainda com presença na inovação tecnológica e nesse sentido o Brasil viveu um período dos anos 80 para cá um período infelizmente caracterizado pela própria desindustrialização a perda de capacidade de produção e de crescimento mais rápido é bem verdade que nos anos 2000 nós tivemos experiências defesa do conteúdo nacional e até mesmo a presença do pleno emprego um pleno emprego garantido muito mais pela expansão do setor de serviço do que propriamente o setor industrial esse avanço do Brasil mas também de outros países como a Venezuela como no Uruguai na Argentina na Bolívia entre outros países também obviamente a África do Sul se lembrarmos de forma mais ampla a Índia a China a Rússia a Turquia entre outros foram países que buscaram na verdade frente à globalização reagir com um modelo com características próprias nacionais mas esse movimento de construção de autonomias nacionais foi contundentemente questionado e pressionado por países ricos e também pelas próprias globalizações pelas próprias presenças das corporações transnacionais o que ocorreu no Brasil em 2016 o golpe aqui no Brasil não foi expressão apenas e tão somente de uma ação interna de grupos desconfortáveis com a experiência dos governos liderados pelo PT também obviamente se constituiu como parte interessada a presença do capital estrangeiro e sobretudo das grandes corporações então é verdade que tão logo o golpe se constitui em 2016 uma das primeiras iniciativas é a mudança do regime de partilha da Petrobras um processo de privatização além de outros segmentos até mesmo nos dias de hoje a possibilidade de venda de empresas importantes como a própria Embraer como a privatização da Eletrobras de tal forma que demarca um processo de ingresso do Brasil numa situação neocolonial um processo de subordinação do Brasil às potências mais ricas tanto é que nós temos as privatizações elas não são vendas de empresas estatais para empresas privadas estrangeiras mas em geral tem sido venda de empresas estatais brasileiras para estatais de outros países da Noruega da Itália da China bom então o que temos nesse início do século 21 uma retomada de um capitalismo fortemente concentrado em grandes corporações um capitalismo que de certa forma não conseguiu até agora resolver um problema de grande proporção ocorrido em 2008 foi a crise de dimensão global nós estamos falando praticamente de uma década após essa manifestação de uma crise de dimensão global sem que tenha sido resolvido e estamos diante na verdade de um desafio inquestionável que é a atenção de um lado dos Estados Unidos de outro lado da Ásia especialmente da China e nessa polarização comercial por hora mas talvez não apenas se reduza a uma disputa comercial mas também econômica e quem sabe militar o Brasil precisa fortemente se reposicionar e nada mais importante especialmente no ano 2018 que a possibilidade da democracia se manifestar no Brasil através do voto popular dando aos brasileiros a possibilidade de manter ou retirar o processo golpista que ocorreu em 2016 certamente nesse momento o Brasil retoma um momento chave que é a decisão nacional sobre os rumos a tomar num quadro internacional em que a globalização tem representado mais integração econômica mas também e ao mesmo tempo uma desigualdade crescente com pobreza com criminalidade com instabilidade de grande porte e ao mesmo tempo em que a globalização é uma desigualdade que é uma desigualdade que é uma desigualdade Obrigado.